Você vai dar tchau para duas coisas agora nos próximos dias de outubro e você não vai estar preparada para essa situação, só que redobra a tua atenção, porque Deus está te preparando, Deus já está te avisando com antecedência para te dar estrutura emocional, escuta o que na boca do profeta Deus fala contigo, hoje é 9 de outubro, uma segunda-feira de outubro, agora, desse dia 9, até os próximos dias, você vai dar tchau para duas coisas e Deus já está preparando o teu coração, eu vou te revelar o que quer aqui, mas antes de qualquer coisa, eu quero que você coloque teu nome nos comentários, para eu orar por você, eu vou fazer uma oração forte para Deus blindar o teu sentimento e preparar a tua estrutura, aproveita aqui no coração, fortalece o profeta que você assiste, dando coração para ajudar e no maisinho me siga para revelações de Deus todos os dias, chegou o tempo de mudança, é isso que Deus me mostra, o tempo de mudança e para que essa mudança comece, para que as coisas novas comecem a acontecer na tua vida, Deus está dizendo que ele vai tirar algumas coisas da tua vida, eu vejo, primeiro, uma coisa que vai sair da tua vida, inevitavelmente são velhos hábitos, eu vejo hábitos antigos que tem travado a tua vida, eu vejo você em uma rotina, você em um ciclo de rotina que tem brecado, tem aprisionado, tem travado a manifestação de Deus sobre a tua vida, tem um hábito em especial seu, algo que você faz corriqueiro, de uma maneira assim, sabe, todo dia você acaba aqui fazendo isso que tem atrapalhado a bênção e a promessa e a prosperidade de Deus na tua vida, mas o Senhor está dizendo para mim, para você descansar o teu coração, tenha paciência, descansa o coração porque eu vou trazer um tempo novo para a tua vida, eu vou realizar nos teus passos, na tua história e na tua casa, uma nova etapa, algo que trará alegria para o teu coração e o meu nome será glorificado, agora se atente-se porque é uma segunda coisa que Deus vai tirar do teu caminho, dos teus dias, que é uma pessoa, essa pessoa ela se aproximou de você e agora com algum, com o passar do tempo de uns dias para cá, ela começou a se mostrar, ela começou a mostrar a verdadeira personalidade e a verdadeira intenção dela ao teu lado, e Deus está dizendo que essa pessoa não é uma pessoa correta estar ao teu lado, é uma pessoa que tem desvio de conduta, tem desvio de caráter e isso não agrada ao coração do nosso Deus, o Senhor está dizendo, pois bem, eu vou mudar a rota, eu vou mudar os teus dias, eu vou mudar a tua vida e trarei para a tua casa, trarei para os teus dias alegria e muita prosperidade, mas para que isso aconteça o Senhor vai desvincular, Deus vai tirar do teu caminho, vai tirar da tua rota algumas pessoas, inclusive essa, que não transmitem, não mostram, não passam verdade para você, porque o novo tempo de Deus se aproxima, um tempo de prosperidade, um tempo de alívio, um tempo de conquista, mas para que esse tempo se conclua, se manifeste sobre a tua vida, é necessário você alcançar da parte de Deus algo novo, alcançar da parte de Deus um patamar diferente, para que esse patamar aconteça o Senhor vai primeiro tirar essa rotina, esse vício que está preso na tua rotina, que está preso nos teus dias e depois o Senhor vai limpar, vai filtrar o teu rol de amizades para te apresentar pessoas novas e pessoas verdadeiras que te ajudarão no processo.